Show de bola, take off Home Point Updated Vamos lá né Botar ele sentido o centro Suspender ele mais um pouquinho Agora sentido o centro aqui Vamos lá sentido o centro né Sentido o centro da cidade, vamos lá Espaço aqui o Feraguai Aqui está o estacionamento aqui do Feraguai Suspender mais um pouquinho Não vai muito longe porque o lugar que eu estou O sinal não é bom, vou suspender ele mais Na altura Para poder compensar E o Feraguai aí galera Melhorou o sinal Dar um zoom aqui só para Vocês verem melhor O que o Feraguai Está tudo cheio de banderola aí do São João Vamos mais para frente aqui Vou botar ele em modo 5 para poder ir mais lento né Vamos ver Vou ter que aumentar a altura dele porque Senão não pega um sinal bom né A igreja da matriz ali Já passou o Feraguai A igreja da matriz Top de linha galera Aqui a igreja da matriz Vou dar um zoom em ela também Aí ó Para vocês verem a igreja De cima Show de bola Está voltando aqui Mais para frente aqui um pouquinho Para poder ver pelo menos a Marechal né Aqui não vai mais do que isso não Porque tem parede aqui galera Vou suspender aqui um pouquinho Esse gimbal Olha lá A Marechal está do lado direito Vou voar para lá para ver né O início da Marechal ali do lado direito Trânsito bastante intenso né Vamos lá para ver Esse drone é bom para caramba Porque eu estou em um lugar que tem Uma casa na minha frente E mesmo assim eu estou conseguindo controlar ele Está dando perda de sinal Melhorou agora É para vocês verem a Marechal A parte aí da Marechal Trânsito intenso Também porque é São João né É a parte aí da Senhor dos Passos Com a Presidente Dutra aqui Vou voltar pela Senhor dos Passos Está voltando aí pela Senhor dos Passos Top de linha Show de bola Está baixando mais o drone Agora aqui tem muita torre Por isso também que A imagem não está pegando boa Aqui O sinal né Olha que imagem maravilhosa galera Vocês estão presenciando aí É doendo doutor O sinal não pegou bom né Infelizmente Mas deu para ver pelo menos aí o Feraguai E um pouco da Marechal Vou estar retornando aqui Vou voltar para o mesmo lugar manualmente Sem retorno to home Eu acho que eu já passei da rua Deixa eu ver aqui Deixa eu ver onde é que eu estou Olha tem até uma quadra esportiva ali ó Tem piscina e tudo Vou baixar ele um pouco Aí eu vou ver mais ou menos onde eu estou né Show de bola Vamos dar aqui para o modo normal Vamos ver Descer mais rápido Pronto Baixar essa câmera aqui Vamos ver onde a gente está né Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver